você não me deu bom dia hein você não deu bom dia papai dá um beijo aqui ó devagar beijo aqui ó vem cá aqui dá um bom dia vem vem cá dá um bom dia ai que gostoso meu Deus aí que morrido na orelha bom dia bom dia que que você tá fazendo aqui gata olha só o capricho dessa mamãe gente olha só o capricho dela coloca tudo na marmitinha ó tudo separadinho aqui tem carne aqui tem lentilha aqui tem a mandioquinha e abobrinha que ele vai comer hoje e o almoço do Gui o que que elas vão comer não sei nem nada